Na tarde desta terça-feira, 26 de março, a Polícia Militar, por meio da Ronda Ostensiva Tástica Metropolitana, a Rotam, efetua a prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento no roubo de uma motocicleta em um Lava Jato, localizado na quadra 1503 Sul, em Palmas. Segundo informações, a vítima havia acabado de deixar sua motocicleta no estabelecimento. Após render um funcionário, os suspeitos fugiram do local levando o veículo da vítima. O roubo foi registrado por volta das 9 horas e, apesar das diligências realizadas pelo 1º Batalhão da Polícia Militar, os autores não haviam sido localizados até então. Após ser informada do roubo, a vítima acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil. Equipes da Rotam deram início ao patrulhamento especializado para localizar o veículo e os autores do crime. Por volta das 16 horas, após informações da Agência de Inteligência Local do 6º Batalhão e do Batalhão de Choque, os policiais localizaram os suspeitos em uma residência na quadra T21, no Jardim Taquari, onde estavam desmontando a motocicleta para a venda das peças. Durante o patrulhamento na região, os policiais avistaram o indivíduo conduzindo a motocicleta com as mesmas características do veículo utilizado no roubo. Após a abordagem, o suspeito confessou participação no crime e levou os policiais até a residência, onde a motocicleta estava sendo desmontada. No local, outro suspeito foi encontrado retirando a última peça da moto. Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e conduzidos à 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil, juntamente com as motocicletas usadas no crime e as peças já desmontadas. Após serem ouvidos pelo delegado de plantão, os dois suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo e ficaram à disposição do Poder Judiciário. Após serem ouvidos, os dois suspeitos foram autuados, os dois suspeitos foram autuados e os dois suspeitos foram autuados. E aí Legenda Adriana Zanotto